Era um mega unboxing que vocês queriam, pois é exatamente o que eu vou fazer nesse vídeo. Gente, eu separei um, dois, três, quatro, cinco pacotes da XI pra abrir aqui junto com vocês. Ah, eu sou rica! Mas antes de abrir, deixa eu me apresentar. Oi, minha gente! Pra quem não me conhece, eu me chamo Andy Miller e neste canal dou dicas de comprinhas na internet. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal e dá o like nesse vídeo. Já vou começar com esse pacote aqui, porque eu estou muito ansiosa pra abrir, gente. E não pelo ponto positivo, é porque eu tô com medo de ter danificado. Dá pra perceber que ele é uma caixa, só que tá aberto, aparentemente tá todo rasgado. Não sei o certo que é, mas eu vou abrir aqui junto com vocês. Porque eu não olhei o que tem em cada pacote, não. Eu sei o que eu comprei, né? Mas eu não sei exatamente o que tem em cada pacote, porque eu não olhei antes de gravar esse vídeo. Pois é, eu gosto de ficar ansiosa. Bora lá pro rasga, rasga, rasga o pacote. Rasga, rasga, rasga o pacote. Por que que eu faço isso? Não sei por que que eu faço isso. Eu sou muito lesa, né? Eu sei. Voltei a cantar a musiquinha do rasga o pacote, porque eu vi um comentário de uma mulher falando que o filhinho dela fica só esperando essa parte do vídeo. E no outro vídeo eu não tinha feito, né? Agora eu resolvi fazer. A caixa que eu falei que estava rasgada era essa aqui, ó. Olha a situação da caixa, minha gente. Será que danificou? O que é que tem aqui dentro? Ah, não! Eu jurava que era o sapato, mas não é. É a minha bolsa. Gente, ela é muito grande? Eu tô passada. Eu não esperava que ela fosse tão grande assim, não. Deixa eu tirar aqui pra mostrar pra vocês. Olha isso. Olha esse close. Eu botei um pirifaque. Eu queria muito uma bolsa nesse estilo, mas gente, eu não esperava que ela fosse tão grande, não. Eu estou surpresa com ela. Juro. Eu botei um troço. Eu queria uma bolsa toda dourada pra eu ir pra uns eventos ou algo do tipo. Não pra usar no dia a dia, né? Mas a que eu tenho já estava batida. Eu já estava usando ela em todos os eventos porque ela era a única. E olha essa aqui. Eu achei muito linda, gente. O que é que vocês acharam dessa bolsa? Deixa aqui nos comentários pra eu saber se ela vai levantar discórdia ou se todo mundo vai gostar dela. Eu tô achando que deu uma leve... Ah, não. Consegui ajeitar. Eu pensei que tinha danificado ela porque ela estava um pouquinho desigual nessa parte aqui, ó. Ela é de imã. E o imã fecha super bem. Eu gostei do espaço porque dá pra caber bastante coisa. Geralmente as bolsas desse material aqui não cabem quase nada. Se lá cabe um batom. Ela vem com essa alça aqui, porém, a minha intenção é usar ela exatamente assim, sabe? De ombro mesmo. Ó como ela é grande. Aí nessa parte aqui vem um plástico que eu acho que é pra não deixar as coisas que tem aqui dentro cair quando você abrir ela. Aí você fecha assim, ó. Ela já gruda porque ela é de imã. Olha como ela fica linda no braço. Gente, agora não dá pra usar assim, não. Olha isso. Se a minha intenção era usar ela desse jeito, a intenção foi pro brejo porque não dá pra usar ela assim. Eu vou ter que usar assim, sabe? Pendurada aqui no braço, uma linha bem fina. Rezar pra eu não perder essa bolsa. Porque se eu colocar embaixo do braço, eu não perco. Agora se eu colocar aqui assim, eu acabo perdendo. Eu gostei muito dela, mas assim, sei lá, eu achei que ela ia ser menor e tipo que ia dar pra usar aqui. Enfim, ela não tem nenhum defeito. Eu vou dar pra ela nota de 9,5 de 10. Eu não vou dar 10 de 10 porque eu achei que ela é bem grandinha. Diferente da minha intenção, né? Que ela fosse um pouquinho menor. Pode ser uma vantagem? Pode ser uma vantagem. Porque vai caber celular, vai caber tudo aqui dentro. Vou abrir esse outro pacote aqui porque a calça que eu pensei em usar com esse colete aqui, não tava nesse pacote. Tá tudo misturado. Esse aqui, eu acho que deve estar o vestido. Pelo menos era o que tinha falando aqui na frente. Deixa eu ver aqui. E a outra bolsa. Ai, gente, eu quero muito essa bolsa aqui. Vou mostrar pra vocês. Calma. Esse vestido aqui, eu escolhi ele na intenção de usar com uma bota que eu também comprei lá na Shein, que tá em um desses pacotes aqui. Pelo menos eu espero, né? Porque a caixa que eu pensei que seria a bota era a bolsa. Então, Deus queira que eles tenham um andado certo. Ó, esse vestido, gente, ele tava um close no site. Tava uma coisa assim, muito linda. Já adianto pra vocês que ele tem forro na parte de dentro. Na realidade, ele é feito de dois tecidos. É como se fosse um forro, né? Porque tem esse tecido aqui de fora e tem o outro que é o mesmo tecido, mas eles fizeram uma camada dupla. Isso é ótimo porque já disse que ele não vai ficar transparente, né? Na parte aqui de baixo dele, tem esse detalhe... Pera aí, que eu vou tentar mostrar pra vocês. Vocês vão entender mais quando eu vestir. Mas olha só, ele tem esse detalhe aqui na lateral, que é uns tecidos assim caindo, que eu acho muito chique, muito chique mesmo. Eu gostei bastante do material, ele aparenta esticar um pouco e é bem grossinho. Eu escolhi esse vestido aqui no tamanho M. Não sei se eu acertei, né? Talvez o ideal fosse o S. Vou saber quando eu provar. Vou procurar aqui a bota pra poder provar junto com ele. Eu deduzo que esteja nesse pacote. Bora lá, bota! Apareça a bota, mulher! Ah, gente, tá explicado. A bota veio nesse saco aqui, por isso que não tava naquela caixa. E eu já preocupada pensando que não tinham mandado a minha bota. Porque no São João eu vou usar a bota com meu cabelo estirado de prancha. Só aquele meme. Mas real, no São João todo mundo aqui usa a bota. E olha isso. Ai, meu Deus. Faltou palavra. Gente, que bota linda. Ai, meu Deus do céu. Não tenho maturidade, não. Não tenho maturidade. Gente, olha que bota linda. Eu tô passada, juro pra vocês. Olha isso. O material dela, gente. Dentro, ela é acolchoada. Vocês têm noção que dentro ela é acolchoada? Gente, eu tô passada com essa bota. Se bem que eu vou passar 20 minutos com isso aqui e vou estar morrendo, né? Porque olha o tamanho desse salto. Mas tudo pelo close, meu amor. Essa bota aqui, gente. Ela é muito linda. Muito, muito linda. Eu não sei no pé como é que ela vai ficar. Mas dentro já adianto que ela tem essa parte acolchoada. O material é tipo, sabe? Elite. Sabe aquele material assim? Muito, muito bom. E ela tem esse detalhe aqui, ó. Essa costura aqui na frente. O salto é bem alto. Eu acho muito bonito. Assim, pra foto e etc. Não sei, pra um show mesmo, né? Que você vai usar durante várias horas. Eu vou provar ela com o vestido pra ver se fica legal. Se não ficar, eu uso separadamente. Oremos. Eu simplesmente adorei esse look. E pelo contrário do que eu pensava, o ideal seria o vestido no tamanho M mesmo, gente. Pra passar na minha cabeça, não foi nada fácil. Eu não sei se essa parte aqui do vestido que é pequena ou minha cabeça que é grande demais. Mas enfim, eu achei que ficou super bonito no corpo, ó. Valorizou muito. Ficou bem justinho aqui na cintura, sabe? Não tem nada de transparência. Nada de transparência. E, gente, olha como ficou lindo com a bota. Ficou muito beautiful. Ficou assim, sabe? Uma coisa. A própria boiadeira pra ir pras festinhas de São João. Porém, a bota, gente, não é tão, tão confortável. Como eu já imaginava, né? Até porque, olha o salto dela. Ela não é tão, tão confortável. Então, se é algo que você quer usar no show, você tem que ser uma pessoa que aguenta ficar muito tempo de salto. Pra bota, eu vou dar 9 de 10, só porque eu não achei ela tão confortável. Mas, pra o vestido, eu vou dar 10 de 10. Ele é muito bonito. Vou abrir esse pacotinho aqui menor, que eu já sei o que é. Esse aqui são os novos iluminadores da Cheglan, que eu comprei as três cores. Gente, eu achei esse iluminador tão bonito. Eu tinha mostrado um desse, que era da coleção... Tipo, como se fosse coleção espacial. Aí, eles lançaram essas outras cores aqui. E eu fiquei doida pra comprar. Porque dá pra você usar como iluminador e dá pra usar como sombra também. Vou abrir logo os três aqui. Bora lá ver, né? Porque a Cheglan, ela não brinca quando o assunto é embalagem. Vou abrir esse aqui, que a embalagem é rosinha. Ó, veio bem embalado. Gente, olha que coisa linda. Olha que coisa mais linda. É muito bonito, cara. Muito, muito bonito mesmo. Esse aqui pra você usar como sombra, como iluminador. Fica muito bonito. Eu acho que eu vou usar esse aqui, inclusive, nessa parte aqui que eu uso blush. Porque já fica como um blush e iluminador. É bem macia, bem macia mesmo. E quando você abre, ó, parece um planeta. Eu acho muito linda essa coleção da Cheglan. Muito bonita mesmo. E quando você fecha, ó, parece como se fosse um espaço-nave. Enfim, uma coisa bem... É como é que eu posso falar? Tipo dos planetas. Enfim, esqueci a palavra. Deixa pra lá. Olha que lindo a cor. Olha que cor linda. Pigmenta demais. Eu já sabia, né, que pigmentava muito. Porque o outro que eu tenho também pigmenta muito. Vou abrir o outro aqui. Esse aqui, ele parece ser branco com dourado. Que cor é essa? Ah, gente, é o branco. Olha que lindo que ele é. É o branco. Eu adorei essa embalagem. Desde que eu abri o outro, eu fiquei chocada com essa embalagem. E a pigmentação, a mesma coisa, né? Pigmenta demais. Você nem precisa passar muito pra pigmentar. Porque ele pigmenta de uma forma absurda. Vamos para o próximo. O dourado. Pra dar aquele glow. Eu adoro usar iluminador dourado, sabe? Eu gosto de uma coisa assim, mais marrom, dourado e etc. E esse aqui, eu tava namorando com ele. Olha que lindo. Vou passar aqui nesse outro dedo. Não tem cheiro de nada, tá, gente? Não tem cheiro de nada. Olha só. Minha gente, que coisa linda. Que coisa linda. Dá pra você usar como iluminador até corporal. Já tô até pensando em passar nessa parte aqui. Pra ficar uma vibe assim, bronzeado. E aqui os três que eu mostrei pra vocês. Eu adorei. Achei a embalagem muito linda. Pra eles, eu vou dar 10 de 10. Voltando para as roupas. Eu vou precisar abrir esse outro pacote aqui pra poder provar. Junto com essas blusas e a bolsa. Eu vou provar primeiro a calça. Gente, essa calça era tipo assim, um ícone. Um ícone mesmo. Lá no site, ela tava com uma beleza absurda. Minha mão tá até suja de iluminador. Vai sujar ela, que ela é preta. Absurda mesmo. Assim, se tiver dado certo, eu tenho certeza que eu vou adorar. Porque olha isso. Ai, meu Deus. Gente, uma dúvida. Como é que lava isso aqui? Olha só como ela é trabalhada. Ela é muito bonita. Muito bonita. Eu tenho certeza que isso aqui, minha gente, era coisa assim, tipo de 400 reais. Tenho certeza absoluta. Ia ser em torno disso. Olha que lindo essa parte aqui debaixo dela. É toda trabalhada, cheia de pedras. Eu adoro umas coisas assim, diferentonas. E pra usar com ela, eu pensei em colocar o corset preto. Ou o corset ou a outra blusa. Mas eu tô achando que o corset fica melhor. Ela tem elástico aqui na cintura. Coisa que eu não tinha nem observado. Eu escolhi ela no tamanho S, porque geralmente as calças que eu tava escolhendo tamanho M não estavam cabendo no meu corpo. Gente, essa calça é muito bonita. Muito bonita mesmo. E pra provar com ela, eu vou usar esse corset aqui. Que eu já tenho um desse marrom, mas aí eu não me contive. E tive que ter o preto também. Eu escolhi ele. Espero que eu tenha escolhido... Ufa! Ainda bem que eu escolhi tamanho S também. Porque o marrom que coube em mim era tamanho S. Ó, ele é muito bonito. Ele é estruturado nessa parte aqui, ó. Eu já tinha um desse nesse estilo. Mas ele não tinha qualidade desse aqui. Esse aqui tem uma qualidade muito boa. É estruturado. Tem essa parte aqui, ó. Que ela vem com... Como se fosse um metalzinho. Pra deixar mais acinturado. Gente, quando eu provei o marrom, eu fiquei apaixonada. E aqui dentro, ele tem como se fosse uma almofada, sabe? E fecha aqui como se fosse aqueles fechos de sutiã. É um corset mesmo. Aqui embaixo, ele vem com essa parte aqui de borracha. Que é exatamente pra ele não ficar escorregando. É simplesmente impossível que eu consiga descrever pra vocês a beleza desse look. Vocês não estão entendendo, gente. Valorizou tudo. Esse corset, ele fica bem justinho. E ele comprime aqui mesmo, sabe? Deixa você com a cinturinha de Barbie. Pra ele, a nota já é de cara 10 de 10. Eu achei ele muito bonito. Ele ficou bem justinho no meu corpo. Realmente valorizou. Até os meus seios, ele deu um tchum, assim, pra cima. Pra ele, é 10 de 10. E a calça? Essa calça, gente, é uma das mais lindas que eu já vi agora. Você tem que ter cuidado. Porque essa partezinha aqui, ó. Essas pedrinhas. Ela fica engalhando. Então, você tem que ter total cuidado. Não pode lavar na máquina. Tem que lavar na mão, né? Eu até me questionei como é que se lavaria. Mas, obviamente, você não pode colocar na máquina. Porque senão, vai soltar toda essa parte aqui. Olha que lindo que é esse detalhe da calça. Eu achei que ela vestiu super bem. Na parte de trás, ó. Também valorizou. Ela tem bolso aqui na parte de trás. Tem bolso aqui na frente. Agora, um detalhe. Eu escolhi a calça tamanho P. Aqui no Brasil, eu visto 36, 38, dependendo da forma. Porém, se eu tivesse escolhido o tamanho M, ela também caberia. Porque ela ficou na conta, na conta mesmo. Principalmente por conta desse elástico aqui. Pra essa calça, eu vou dar nota de 10 de 10. Também escolhi uma saia. Exatamente da cor do momento. Que é essa cor aqui. Eu acho que é cereja o nome dessa cor. É uma mini saia. Que eu achei ela muito bonita. Porém, ela é muito mini, viu? Ela é muito mini. Escolhi tamanho S, gente. Ela é muito mini. Será que vai dar pra eu usar? Não mostrando a minha bunda, né? O que importa. Mas ela é muito bonita. Olha só. Eu achei ela muito bonita. Ela é super, hiper, mega, power, mini. E com certeza de cintura baixa. Não sei se eu vou gostar muito não, né? Só vou saber quando eu provar. Eu já tô prevendo que essa saia vai mostrar a minha bunda. Oh, meu pai. Porque é tão difícil achar uma saia bonita que não seja hiper, mega, power e curta. Ou ela é muito grande, ou ela é muito curta. É difícil. A vida da brugueira que gosta de saia. Oh. E pra usar com ela, eu vou colocar essa blusa aqui que eu achei... Que na realidade não é uma blusa, é um cropped. Eu achei bem chique, sabe? Por conta desse detalhe aqui na gola. Ela fica aqui assim. Uma vibe assim, mulher importante, etc. E na realidade ela é assim, ó. Essa parte aqui é a parte das coxas. E aqui na frente, ela é como se fosse tomara que caia. E essa parte do pescoço vem por trás. Não sei se vocês entenderam. Eu vou provar pra mostrar pra vocês. E pra usar com essa roupa aqui, eu pensei... Em usar essa bolsa. Que eu escolhi na intenção dela combinar com a saia. Porque eu tenho umas breguices. É, eu sei que eu tenho umas breguices. E olha que linda essa bolsa, gente. Ela brilha muito. Olha o acabamento dessa bolsa. Parece até aquelas bolsas caras, assim, que você compra no shopping. Gente, eu dou passada. Passada. Olha isso. O acabamento dessa bolsa. Ela tá brilhando muito. O dourado dela é bem vivo. A costura é bem feita. Ela é estruturada. E ela é de imã aqui. Também veio com a alça na parte de dentro. Gente, eu tirei o papel e ela nem se moveu de tão estruturada que ela é. Ó, pra vocês terem noção. Ela é muito estruturada. Ela não amassa. Parece aquelas bolsas que você vai usar pra uma vida toda. E ela veio com essa alça aqui. Deixa eu ver como é que encaixa essa alça. Ah, é estilo um cinto, sabe? Ó, tem os furinhos aqui. E você encaixa aqui na lateral. E coloca aqui nesse furinho. É estilo um cinto. Eu adorei, gente, essa bolsa. Adorei. Eu vou montar ela aqui e vou provar junto com o look pra mostrar pra vocês. Não é exatamente a mesma cor, mas é bem, bem, bem semelhante. Esse look aqui, eu preciso saber a opinião de vocês. O que é que vocês acharam, gente? Porque assim, eu não tenho uma opinião muito formada sobre ele, não. Tá mais pra não do que pra sim. Isso porque eu achei que eu fiquei muito piriguete vibes. Não que eu não seja, né? Mas eu gosto de fazer aquela linha desentendida. A saia, ela tem uma qualidade absurda. Mas aqui atrás, ó, ficou folgado na cintura. Ela é extremamente curta, tá? Mas aí, ela não mostrou minha bunda. Mas digamos que chegou no limite. No limite mesmo, assim. Talvez, se eu usar ela com uma meia calça preta, pode ser que eu me sinta mais confortável. E aqui em cima, com certeza, eu teria que mandar pra uma costureira. Porque senão, as pessoas vão ficar vendo o quê? Minha calcinha, mulher, que não pode, né? Pra saia, eu vou dar nota de 8 de 10. Eu acho que se eles tivessem feito uma modelagem, tipo, com a parte aqui da cintura mais justinha, teria ficado melhor. Já a bolsa, eu achei ela muito, muito bonita, ó. Eu coloquei ela com o look pra vocês verem mais ou menos a ideia que eu queria. E, gente, essa bolsa aqui é nota 10 de 10. Não tem condições. É uma das bolsas mais lindas que eu comprei na Shein. A qualidade é absurda. O crópede, eu achei que ele deveria ficar um pouquinho mais justo, sabe? Ele tá, assim, não tá folgado. Mas também, se ele tivesse ficado um pouquinho mais justo, ele ficaria mais bonito e valorizava mais. Outra coisa, não sei se eu consigo ficar muito tempo com isso aqui no pescoço. Porque me dá uma sensação, assim, de, tipo, sabe? Tá apertando o meu pescoço. Não que ela esteja apertando muito, mas me dá uma agonia. Eu não sei se vocês são assim, mas eu sou assim, minha gente. Eu sou um pouquinho chata com essas coisas de ficar apertando aqui essa parte do meu pescoço. Porque me dá ansia de vômito. Não sei se eu ficar muito tempo com essa blusa. Pra blusa, eu vou dar a nota de 8 de 10 também. Eu gostei do material. Ela não é transparente. Vestiu bem, mas não vestiu, digamos assim, que ótimo. Ela ficou mediana. Eu não sei se eu gostei exatamente desse look. Não sei o que vocês acharam. Eu até coloquei essa bota aqui, ó. Pra vocês verem a ideia que eu queria. Mas talvez eu usaria esse look com a meia calça e com a blusa, assim, sabe? Grande, sem mostrar a barriga. Porque dava aquela equilibrada. E esse foi um mega unboxing de comprinhas já xinha. Eu vou deixar aqui pra vocês na legenda o meu cupom de desconto, tá? Eu tenho dois cupons de descontos disponíveis. Aí você testa qual dos dois vocês conseguem usar. Vou deixar aqui embaixo também o link, o ID de todos esses itens que eu mostrei pra vocês. E se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal e deixar o like. E até o próximo vídeo. Beijos!